Olha só! Vista! Noooooooooooo O RACHETO! AAH! MEU DEUS! Wilson! Sai! Eeeeh! Vemita mais! F... Aça... Eeeh! Avemita tudo! Game Grumps até. É o final! Se tudo der certo. Amei! Meu Deus, cara! Aaaaaaaiaiai! O pior é que tipo não é um chefe difícil... Não é! É um chefe muito bobo na real! O problema é que ele é resistente pra caramba! Sim! E você tem que fazer muito Manny pra matar ele! E você só tem dois hits Ainda mais se você morre é eu E eu sou pior Na verdade são três hits, porque no meio dele Aparece um DK Então você tem três Só que se você não precisar do DK Você se lasca Não, vai pega, por favor Uai Que maldito Ele bate se você chegar perto Ele te dá dano Você nem precisa encostar nele, ele te dá uma coronhada Olha que bicho mal Ele te dá uma coronhada no macaco bebê Ele é um crocodilo Se bem que os DK Os DK não são bebês Não, são crianças São crianças, né? Crianças quase adultos, eu acho Pode ser que é a teoria que eu falei Os macaquinhos são chimpanzés Eles são adultos já, saca? O Didi é um cara de 30 anos É porque os dois são namorados Então, né? Nintendo não ia botar dois macacos de Quatro anos de idade pra namorar Ah, eles não tem quatro Uns dez no máximo Tipo Por aí, mas até mais um pouco Sei lá É namorinho de criança Namorinho bonitinho Hum, não sei não, hein Não é o que o Rully 34 diz, Wilson? Ah, aí já é outro universo Aí não é namorinho? Não é canônico Não é canônico Não é oficial Nintendo Tem um selinho no canto E aquele lance que a Nintendo tava dando Derrubando porn de Mario Porn de Mario? É No Tumblr De Pokémon, é Só de Pokémon? É Só que não é O O O É, o Tumblr O Will Ah O Felino teve um problema com isso Mas O Felino foi oficial da Nintendo? Não foi oficial Era um cara Que provavelmente Se fingindo ser da Nintendo Ah, que merda Vai merda E aí Por O Tumblr Ah, o Donkey Kong sumiu Ele some Se você não precisa dele Ele some Que droga Como, sei lá Você não tem como confirmar Os caras, sei lá O Tumblr não vai falar Ah, meu Vou bater de frente com a Nintendo Sim, o Tumblr tá Cagando Ai, ai, ai Consegui passar Foi muito perto É que ele puxa você também É Muito suado isso Mas quando você solta a bomba Você para É Esse somzinho de 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 Subiu De coisa de Zelda Sei lá Ah, não Ah, não, véi Ah, não, véi Por que? Ah, não É o Coelho Ricochete Cheio de bala com efeito É Quer ver você no meu Você Não, vai Tá lá Isso Você consegue Você consegue Eu acredito em você Eu não consigo nada Só pula Isso, boa Wilson Agora Pega Wilson Pega Wilson Taca nele Wilson Yes, Wilson Aí, Wilson Cuidado que ele vai Cuidado Esquece disso É, eu esqueço Tem mais um Ai, meu Deus Tem mais um DK DK, por amor de Deus Yes Oh, boy Agora vai ser as nuvens Hein, Wilson Cuidado Se você pegar essa nuvem Vai ficar lento Ou trocar as coisas Mais uma caveirinha Que que ele tá fazendo Que meneia isso Ele vem devagar Porque se você pegar a nuvem Uou, outra foca Você fica lento Cuidado Ei Presta seção, presta seção Isso Ai Droga Eu reparei Mas é fortale demais Quando eu percebi Por que ele vira um fantasma? É ghost Da onde ele tem esse poder? É, véi De onde ele tinha essas habilidades? Ele vira um ectoplasma ali Deixa eu ver se quer em tanto que ele não smash Põe, 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 põe Tem tanta artimanha Que troca tudo Olha que maldito Que se trocasse o esquerdo e o direita Eu não ia conseguir passar É Vai levar os dois ao mesmo tempo Não, não Ok, ok E agora? Morreu? Chega, né? Acabou, né, mano? Chega, véi Ai, é o que troca agora Eu acho que é esse que troca Não, é esse não que deixa lerdo É o azul Não, ai, é o que troca Fucking hell Putz Vira o controle pra tua cabeça Não, não faz isso Não Cadê a bomba? Não, ah, meu É que você tem que apertar pro outro lado Ah, por isso que ele chupou Por isso que ele chupou Aí você pensa em ir pra direita Só que ele pensa pra esquerda Só que pra esquerda vai pra direita É, que trapaça Cheeeet Não é difícil Só é você lembrar das mecânicas Droga Vai, 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 vai Dá de novo Isso, bora Mano do céu Espero que vocês tenham gostado dessa série, véi Espero que vocês tenham gostado dessa série Tô feliz demais de estar jogando ela Espero que o Wilson não tenha se incomodado com tanto calor que faz com batão Não, não, costume, rio claro também é quente Ah, então tá de boa A diferença é que aqui é úmido, lá é seco Não é E isso é melhor ou pior? É melhor É melhor Minha garganta não judia É, pô Fica ruim, mas não igual lá Lá, seco, tipo, eu não Eu fico com dor de garganta em dois segundos É que aqui é perto A gente, no caso, mora bem Tem a serra e toda a natureza aqui Isso ajuda muito A gente mora de frente quase pro rio Aqui tem a... O trio do trem e o trio do trem já logo dá pro mangue Então é... Ficar seco aqui é bem raro Ui, 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 isso, ui, abaixo, isso, isso Ai meu Deus, já ficou de quatro Ai meu Deus O que que? Fizemos? Eu me dico Eu tive que fazer Eu tive que fazer, eu tive que fazer isso Você lembrou Ai De... disso Tinha esquecido Passou o que? Três, quatro episódios Trouxe centos mil Só esqueceu Acho que essa série Eu não tô contando Mas acho que essa série Deu uns trinta episódios Quanto deu, Super Metroid? Vinte e dois, eu acho Vinte e dois? A gente fez os episódios longos também, né? Não lembro Acho que sim Você morreu, que momento aqui? Ah, a bola que pula mais alto Ah, depois dessa bola tem... Fucking hell Pra mim é horrível passar É melhor passar por baixo E o Rick morreu, morreu bonito É o Rick, Ricardo, editor Não me zoa Não tô zoando Não me zoa, rapaz Não fala que eu sou editor, não Isso é um xingamento Mentira Meu Deus, você edita Que triste Como assim é um xingamento? Quando eu falo nas lojas Que eu tô em vergonha de falar Que eu sou youtuber Eu falo que eu sou editor de vídeo Ah, eu sou produtor Você é produtor audiovisual Que aí engloba tudo Você pode ser um diretor Você pode ser um cinegrafista Você pode ser um roteirista Você está no meio da produção audiovisual E é isso mesmo Eu faço tudo isso É, pois é E basicamente é isso mesmo Olha aí É Então não é errado a gente falar Que é produtor audiovisual Acho engraçado as pessoas que falam Meu, o produtor audiovisual não ia trabalhar É só maluco, velho Que isso? É mó trampo Mó trampo? Dá licença Dá licença Cala a boca e faz um vídeo aí primeiro Antes de falar É, e não vídeo simples Não faz um cartuchito É, o cartuchito é fácil de fazer O roast O cartuchito é fácil de fazer Mais ou menos Dá trampo Mas não é o mesmo trampo É, dá trampo também Inclusive se você quer trazer qualidade para as pessoas Porque imagina só Ter dois microfones condensadores para gravar Dá muito erro, né? É, velho Muito canal amador aí Que se repara e fala Putz Ah, dá trabalho para fazer, velho Agora imagina com quatro pessoas Quatro microfones desses Vixe, velho E aí sincronizar tudo Não, mano É, então Afis Afis ficou bolada Eu e o Wilson ficou bolada Não Falei bolada Bolada Eu troquei até meu gênero durante o O discurso Ricardina Ricardina É a Judite É a Judite que ela fala assim, inclusive Olá, senhor e o Wilson Tudo bem? Tudo bem Não sei por que Eu tenho que fazer Não faço assim Oi, 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 oi Yes Quando eu tento imitar a mulher Eu imito um full travesti Um full? Um full travesti Eu não sei me dar a mulher Ah, shit Why? Why happened? Vai, sai fora Why does this happen to me? I made my mistakes Oh, shit Vai, Wilson Deu certo Não Não, 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 não Não, 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 não Ele vai voltar Me almeia na sua cabela Ele vai voltar tudo isso De novo Se você passou um Você passa de todos Bullshit Bullshit Se você passou de um Você passa de todos É a regra A regra falhou Valeu Droga Ah, fuck Ficou que nem tem um bonanza aqui E aí Duas vidas, mano Ah, a gente salvou aí Vamos Bora lá, né Se der ruim A gente vai pegar vida Se não der Não sei Não deu Vai, vai, vai Vai que dá Mas é bem assim mesmo O Donkey Kong Fica mil episódios No chefão No chefão No mínimo Dois Quando você Tá pegando o Manny Do chefão Você vê que a gente Quase chegou no final Vai É A parte final dele É depois daquelas É o cansaço É o cansaço É Ainda mais a gente Que tá gravando essa série direto Então Mas não o cansaço Só de jogar É o cansaço Do próprio chefe Do próprio chefe De você enfrentar Várias vezes ele Saca É Ele mil vezes E ficar irritado Com ele E acabar desconcentrando E tal E ter que falar besteira Porque uma gameplay Não é só jogando Ah Yes O tio Sim Por que ele quer Tanto as bananas da Nintendo Tipo ele é da Sony Sei lá Ele quer roubar A banana da Nintendo E é esse o plot Inteiro do episódio É Então Da Microsoft Da Microsoft No primeiro é Xbox New Ground No primeiro na verdade Ele não quis só A banana da Nintendo Ele queria Todas Bananas É um cocodilo Porque ele quer isso Esse é sempre o plot Dos Donkey Kong Nos return da vida Também é isso Nos return também é isso Tirando o Freezy E o Freezing lá O Freezy é o Eles pegaram a ilha inteira Eles congelaram a ilha inteira O Tropical Freezy Pode se considerar Donkey Kong The Movie É Porque ele é modo diferentão Sim É É quase um reboot Da Do roteiro É um roteiro novo Não, não É continuação Tipo esse é um anime Esse daí que a gente tá jogando Ah sim É um anime Aí o Returns é tipo Um reboot no anime Não reboot Um retorno É tipo Dragon Ball Super Dragon Ball Super É sei lá Doctor Who parou E volta E volta Depois de um tempo Com gráficos novos E tudo mais Sim Dragon Ball Super Dragon Ball Super Aí o O Freezy é o movie É o The Movie Não com Droga O que é que você faz isso comigo Vai que dá Vai que dá Vai que dá Yes Boa Pula Yes Sim Aí eu É É Quando o anime Já chegou a tanto sucesso Que eles fazem o The Movie Sabe É Sei lá Pokémon Não é ova É The Movie mesmo The Movie mesmo Coisa bonitinha Ai O fogo machucou O primeiro é o que deixa lento O primeiro é o que deixa lento Não Droga Essa ia morrer aqui de todo jeito Essa ia durar do mais tempo Não Ah meu Deus do céu Não é possível isso A fumacinha te pegou Sim Não foi a fumacinha É que a fumacinha É a parte de trás dele Você tem que projetar a parte da frente Caraca Que zoada Sacola Do mundo Essa é uma boa música de raiva também Asshole Chega de perto dele Essa é uma boa música de raiva Essa aí Tá tocando Só ouve Ah sim Quando fica pistola num vídeo É Se eu usei na que eu gravei de Dark Souls Ah não dá Dark Souls não Você já jogou Dark Souls? Sim Você curte Dark Souls? Curto pacas Meu Deus Masoquista Eu acho que Eu acho que é um dos melhores jogos Da geração passada Uau Se não o melhor Uau Caramba Por que? Ah ele é completaço né meu Ele é complexo? Completo Ele é completo Mas complexo não Eu sinto que ele é muito complexo Também Mas não é o suficiente Tipo Skyrim é bem mais complexo Na minha opinião Mas isso faz ele ser pior Um jogo não tão bom Igual Dark Souls Saca? Sim Besteira Tipo O Dark Souls eu vejo que tem Existe muita lógica No caso de Ah tem os pesos Sim Mas deve você jogar Meio que quase ignorando isso Por bem Cara eu penei É mais Castelvana que Castelvana By the way O Dark Souls? Dark Souls Uau Yes Quase Não faz Meu dedo Tudo bem Ele vai dar o DK agora Não vale isso Não Ele dá uma dormidinha Olha o DK Tá aí atrás Por que o DK Ele volta O Donkey Kong Ele volta Ele tá tentando fugir Sei lá Tô aqui ainda É que a corda escorrega E aí ele fala Meu Deus Ele não consegue sair da corda Não dá Mano É o fucking Donkey Kong Ele é forte o suficiente Pra arrebentar aquelas cordas Não é possível Eles não sabem que é possível Arrebentar eu acho Ele é burro Uma cordinha de varal Vai prender o Donkey Kong Tá ligado? Que horrível Que tristeza Não ainda O Dark Souls Eu zerei Mas eu demorei tipo Mil anos pra zerar Ah tá Eu né Não só por ser difícil Mas porque eu gosto de curtir o jogo Tipo Uhum Eu sinto que eu não tenho tempo Pra fazer Pra É Eu teria que fazer em vídeo E ficar pistola É Só assim mesmo É um jogo que me deixa Meio nervoso Eu não gosto É tensão É o clima dele Eu fico nervoso no vídeo Mas eu tô nervoso de verdade As pessoas acham que eu tô fakeando Rage Ah não é Mas realmente Eu fico meio nervoso Não em Free Fire Game talvez Mas é Em Cartier sim O que? Fica pistola Fica pistola é É verdade Free Fire Fire Games é roteiro Então eu fiquei pistola Quando eu joguei o jogo Uhum Take this bitch Ah já é Já é o DK? Não Você esquece Eu esqueço sempre Já é o DK? Já é o DK Caramba eu tô morrendo Sempre pré-DK Ah ele tá numa corda de raço Ele não tá num varalzinho Marronzinho Marronzinho Ah tá É numa corda de raço Sabe aqueles varal Que é azul até Tô fraquinho Que é Varal azul Cuidado Yes Isso que é transparente Pula Wilson Já pula Já pula Yes Ah ele fica transparente de novo Vai 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 Yes Wilson Resista Wilson Ai meu Deus Ai eu esqueço toda vez Essa merda O que desgrilo A bala entra Uma hora tem que sair Então Olha lá Que droga Agora eu te abandono Nessa parte fugida Eu fico slow motion Shhhhhh Shhhhhh Oh não Morremos Que raiva cara Olha que triste Eu sei inútil Ela Ah Aí desce Game over E eles foram Presos Que triste A Dixie tá muito tipo Olha onde você me trouxe Eu sou jovem Eu queria conhecer o mundo Mas não Eu tive que arrumar Um namorado estúpido Seu merda Você viu a merda Que você fez Viu a merda Que você fez Caraca Não é possível Uau A gente vai tentar de novo No próximo episódio De Sofa Chito O que será Agora vai De Sofa Chito Obrigado.